Vamos para a pauta quente Pauta quente Ah, é como eu queria ter sonoplas, sabe? Pauta quente Eu adoro esses negócios de rádio que não existem mais Hoje é tudo não pode ou não pode Bom, durante sua passagem pelo Chile Lula afirmou cobrar a divulgação transparente Dos resultados eleitorais na Venezuela Antes de anunciar a posição oficial do Brasil Que já foi anunciada, né? Ele não viu nada de anormal E ele quer esperar a tal da ata Por respeito à soberania popular E à tolerância, tá? Esse homem gosta de povo, tá? É um homem que gosta de povo Você nunca viu em Sagonde Aeroporto Adora um povo O presidente chileno No entanto Deu uma trauletada no Lula Diante do petista Gabriel Buri Que disse que Conta com ele para construir uma esquerda E um progressismo democrático Que respeite e faça respeitar Os direitos humanos em qualquer lugar Tá? Porque no Brasil não tem A Venezuela não tem Ainda no Chile Um segurança do Lula Puxou pelo ombro Uma jornalista que tentou se aproximar Deste homem amoroso Que é o presidente Lula Lele Para fazer perguntas Um vídeo do momento mostra Que o presidente caminhava por Santiago Cercado por assessores e seguranças Quando duas jornalistas se aproximam dele Com o microfone na mão Segundo o portal Metrópolis A secretaria de imprensa do governo Frisou que não houve agressão E disse que o segurança precisou agir dessa maneira Porque a jornalista não estava credenciada Portanto, não havia certeza De que se tratava de uma profissional de imprensa Achou que era do sexo? Uma profissional de imprensa Não, a gente percebe que ele pediu a credencial Nem havia previsão de jornalistas Abordarem Lula naquele momento Olha aí o momento Ele pega Isso aí é considerado Um toque inapropriado de uma mulher Ele está numa via pública, não está? Sim Ele não está numa via pública? E ele é um presidente É evidente que a imprensa vai perguntar alguma coisa para ele Ele não sabia que numa via pública Ele não sabia? Pode ser jornalista É Opa, Vinat Vamos partir do princípio Que havia essa dúvida Se era jornalista ou não E que naquele momento Ele não ia dar entrevista Ok Eu pergunto Ele deu entrevista depois? Não Claro que não Ele está fugindo das perguntas Isso é o óbvio Esse é o ponto O óbvio O lulante? O lulante O lulante O óbvio lulante Se tivesse um banheiro ali Ele ia para o banheiro Você sabe, né? Que essa tática Ela é utilizada Aí o Dória ia aparecer e falar Olha, ele volta já É Exatamente Ainda mais no Chile, né? Porque o Gabriel Boric Se posicionou contra a Venezuela Me parece que a Venezuela já tirou Os embaixadores O embaixador da Venezuela de lá Então já cortou as relações diplomáticas Então lá no Chile O Lula estava numa grande saia justa Com relação ao seu posicionamento Sobre a Venezuela E certamente essa jornalista Poderia perguntar sobre esse assunto E lá ele deu essas declarações aí Muito defendendo a democracia Lá ele não falou em democracia relativa Mas justamente por causa de toda... É, mas na hora que a jornalista Foi relar nele Ele não quis Aí ficou relativa Relar é ótimo Relar Aí ficou relativa No interior que a gente fala Relar Ai, relou em mim É Exatamente Então assim E aí como foi dito aí É Boric ou Boric? Eu não sei É alguma coisa Tanto faz É, tanto faz Todo mundo entendeu A declaração dele aí De que quer uma esquerda progressista Democrática É, já é um pouco absurdo É, ele precisa... Acordou Aí ele de repente acordou Do sonho dele, né Porque realmente isso aí Está um pouco incompatível Mas é isso aí O Lula estava numa grande saia justa E não queria responder essas perguntas Agora, não é violência contra a mulher Fazer isso? Porque imagina Você está vindo me entrevistar Aí o segurança faz assim Você, ó Gênesis Faz assim, ó Pega na Gênesis Faz assim, ó Pois é Não é violência de gênero? Exatamente, né Mas como foi o Lula Está permitido qualquer tipo de coisa, né Porque ele é corintiano Exatamente Boa! Boa! Muito boa! Muito boa! Então está permitido Provavelmente segurança também É corintiana, né É, porque é reflexo É, a saia justa É, que ele está Não é de agora, né Desde que tudo Ali Eles Vamos lembrar de novo, né Eles tiveram ali Aquele pequeno desconforto Maduro, ele queria Uma posição mais firme Do Lula, né De apoio ali ao Lula O Lula já estava tentando sair Numa semana disse que reconhecia A democracia Depois disse que ficou assustado Que foi quando o Maduro Recomendou que ele tomasse chá, né Se ele estava assustado Então que ele tomasse chá Eles tiveram ali Um leve estranhamento Quando saíram os resultados O Lula ainda demorou Uns três dias Para dizer que Ele não tinha visto nada demais Está parecendo o Lula de 2008 Que ele não está vendo nada demais Ele olhava para a Espanha Isso é só uma marolinha Não vai chegar aqui É só uma marolinha Ele está recordando, né Esse personagem Que ele tinha encarnado lá atrás Então ele olha para a Venezuela E diz que é só uma marolinha Ele não disse isso, né Mas ele disse que está pacífico Que a soberania popular Foi respeitada É só uma marolinha para o Lula E aí no Chile Ele foi vaiado Lembrando mais uma vez, né Que o Lula adora esbravejar Que o Brasil tem bons relacionamentos lá fora E que não tinha O Brasil voltou O Brasil voltou Exatamente Que não ocorria na gestão anterior Esse bom relacionamento Com outros países A gente está vendo que não Ele foi vaiado lá fora E é evidente Que se ele é um presidente da nação Ele sim Representa a nação Infelizmente é o Lula, né Então ele representa a nossa nação lá fora É evidente que a imprensa Vai perguntar A imprensa política de lá Vai perguntar Vai querer saber Vai querer uma declaração dele Então ele fala Ah, eu não sabia E ele disse A gente viu na matéria anterior Que a jornalista estava apressada Teve um momento ali Que ele falou com a imprensa Mas filhinha você está apressada Não, ninguém está apressado Lula A gente está falando de um país Que é dominado A gente está falando de um presidente Que supostamente foi eleito democraticamente Está acenando para a ditadura Com os mesmos moldes Com as mesmas ferramentas Aplicadas lá e aqui O que nos faz temer o futuro deste país E ele nos posiciona Não fala nada Empurra ali a jornalista O segurança dele E a gente não vê Mais uma vez Nós não vemos movimento feminista Falando alguma coisa Nós não vemos a ministra Do Ministério da Mulher A Cida sumiu de novo Isso Apareceu a Aparecida Não tanto, né? Sumiu A gente não vê A gente não vê Uma única manchete Da imprensa No Wall A manchete faliu já Na Folha de São Paulo Enfim A gente não vê nesses jornais Nenhuma nota Mencionando algum comportamento O máximo Que eles falam É que o Lula cometeu alguma gafe Vai dizer que o segurança Cometeu uma gafe Garfield O Ministério da Mulher Não sabe nem conceituar O que é uma mulher Então realmente Vagina Nem pênis nisso Nem pênis numa coisa Vagina Não fale isso Que tempos, né? Que tempos Não fale isso Tempos sombrios Tempos sombrios Mas nós estamos aqui Pra falar Só os indianos Conseguem entender isso Porque eles veem A realidade humana Como eras Então eles dizem Que nós vivemos A era de Cali Era aquela banda Que canta Amino É a tal da Caliuga Sabe o que significa Caliuga? A era da escuridão Da sombra E nós estamos vivendo essa era Em que a humanidade Vai ter que passar Por todo um processo De depuração Porque só a maldade Vai triunfar Parece que os indianos Estão certos A gente já não estava É verdade Eu estou até preocupada Com o casamento deles Porque uma hora Ela viaja Porque uma hora Ela viaja E ele fica Porque você acha Que se ela pedir divórcio Ela vai querer metade do Brasil? Muito provavelmente Ela vai querer metade do Brasil Imagina você discutindo percentuais Eu quero metade das nomeações das estatais Eu quero metade aqui Amazônia? Não A Amazônia está muito queimada A Amazônia está muito queimada Não Mas ela precisa De poder garantir Lá para a França Um pedacinho da Amazônia Eles gostam Com a Amazônia Ela ganhou a torre Eiffel Em troca Porque o Macron vai Entrega a torre Eiffel E vai levar a Amazônia inteira Ganha nada Para de bobagem Adorar